Galera, antes desse vídeo começar, eu queria falar com vocês que eu criei um buscawai, então me segue lá, né mano? Eu não sei cantar muito bem, então se vocês quiserem me dar algumas dicas, melhor aí. Hey ho, galera! Aqui é o Pig, e dessa vez aqui, marão! Eu tô aqui com o outro Daily Pig, mano! Cês tão vendo que o cenário tá, tipo, literalmente diferente dessa vez, não é nem o ângulo, nem nada, é porque eu tô na casa da minha avó, né? E esse daqui era, tipo, o quarto... tipo assim, meu quarto na casa dela, né? E eu tô a mais de 100km da minha casa, então, sem nem como eu chegar em casa pra gravar no cenário normal, né, velho? Até porque o que eu quero fazer, cara, não pode ser no cenário normal, tem que ser aqui na casa da minha avó mesmo, né, mano? O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou mostrar lá a minha avó. Ah, foi título pra ganhar views, seus otários. Na verdade, cara, o verdadeiro é o outro desse vídeo, a gente faz uma coisa muito fera que eu quero mostrar pra vocês. Beleza, agora vambora sair do meu quarto e vambora lá embaixo pra gente poder pegar uma garrafa lá no quintal da minha avó e estourar, né? Mas antes, dá uma olhadinha, mano. Dá uma olhadinha nessa vista linda que tem aqui do quintal da minha avó e ali tá o meu irmão brincando. Que moleque bonito. Muito top, né, cara? Só que não. Maneiro, 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 maneiro. Antes disso, cara, a gente tem que conseguir alimento para saciar a nossa fome. Vamos ver o que que possuímos nossa geladora linda e maravilhosa e vasta. Ué, tá alguém batendo na porta, mano. Deixa eu dar uma olhada ali, vai. O que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo? O que que vocês querem? Sei lá, vou saber, tem cara de GPS. O que que você tá gritando? Para de gritar, moleque! Tá doidão, rapaz? Tá tirando? Loucura o cara ficar gritando na casa dos outros, doideira. Deixa o cara, tá pensando que é gente. Depois a pãe não sabe porquê. Bora ver o que que tem aqui pra comer. Nada. Se depender daqui, eu vou morrer de fome, mano. Na moral, vamos lá fora logo estourar essa garrafa, né? Primeiramente, vamos pegar uma garrafa bem estourada já. Tipo, essa daqui já tá com furinho já. E agora a gente tem que encontrar um banheiro pra poder encher ela, né? Tipo, a casa da minha avó é gigante. Tem uns 70 banheiros aqui, mas eu vou usar logo o que é mais fodido. Que é esse daqui, tá ligado? Que nem tem porta o bagulho, pra você ter uma noção. E agora vamos encher uma garrafa. Eu disse encher uma garrafa. Feito. De novo, ela tá muito furada. Olha isso. Tipo, vocês não viram? Quando eu tava enchendo lá, parecia uma cachoeira, mano. Mas então, vambora. Ih. Capê. Acabou parando aqui, né? Beleza, vamos tentar de novo. Ih. Vai. É que tipo, não filmou, mas foi um jato de água gigante. Quando eu toquei água ali na parede. Ih. Caraca. Agora vai. Nossa. O que que eu tô fazendo? Eu tô molhando vocês. Que pena, hein? Que pena. Que pena, hein? Nossa Senhora. Olha lá, cara. Olha isso daqui. Olha o jato. Ela esvaziou toda de novo. Olha lá que vacilando. Que lindo. Beleza, eu consegui finalmente acertar. E agora? Uou. Mais uma, vai. Nossa. E olha como que ela ficou, cara. Tipo, olha aí. Não sei se dá pra ver, mas isso daqui é um buraco, cara. Olha o tamanho do buraco. É um corte inteiro. Sério, dá uma olhada nisso daqui. Olha como é que tá furado. Caraca. Dá uma olhada, dá uma olhada. Como é que tá? Cara, tira pato. Não tá falando. Yeah. Droguei. Caraca, olha lá. Nossa Senhora. Fui. Tchau, tchau, tchau.